Fala rapaziada, vamos falar aí hoje aí de uma varinha aqui de carretilha, esse aqui é o primeiro review que eu faço dessa varinha aqui, tive que estudar um pouquinho sobre ela porque é um material que não é encontrado no mercado com facilidade não, tá? É um material bem difícil, muita gente não conhece, muita gente nunca ouviu falar, tá? Eu conheci esse material através do do Orestes da Fera da Pesca lá na Trade Show agora de 2024, eu fui apresentar dessa marca de varas, que é uma marca americana, que é a ST Croix, e ela tem um slogan, né? Best Roots on Earth, né? Que são as melhores varas do mundo, né? Pelo a qualidade do material que ela emprega, eu não vou dizer que é a melhor do mundo, mas é boa, tá? Então vamos lá, fazer uma apresentação rápida, né? Da ST Croix, esse aqui é um modelinho de carretilha, tá? Ela usa cortiças do buttcap, de alta qualidade, realmente, de alta qualidade, de alta densidade, né? Aquela cortiça mole, né? Que esfarela, né? O Rio City de Sea Guide, tá? Vou fazer uma apresentação visual aqui pra vocês. Ela tem uma cor, um verde bem escuro, né? Com alguns detalhezinhos aparentam em azul. Vou fazer uma apresentação rápida e a gente vai falar das informações técnicas desse material. Estou sem espaço aqui direito? Vou deixar ela posicionada aqui assim e a gente vai falar um pouquinho dela agora. Agora, essa aqui, nesse caso, é uma varinha de 6 pés 8 polegadas, tá? Que dá 2 metros e 10, tá? Ela é de 14 libras, tá? De 8 a 14 libras. Arremesso de iscas de 1 barra 8 onças a meia onça. Ah, depois eu vou botar aí o cálculo do valorzinho das onças aí na tela pra ficar mais fácil, tá? Ela é de power medium e ação rápida, tá? É um modelo realmente, assim, bem difícil de se encontrar no mercado pra você fazer trabalho com carretilha, né? E iscas ultra light, né? Ou light, são... Eu gosto muito das varas com tamanhos maiores, né? 6'6", 6'8", 7 pés, pra poder conseguir alguns arremessos, né? Melhores. Dependendo de onde eu vou pescar, eu prefiro mais o desempenho no arremesso do que precisão, tá? Mas é uma característica minha da onde que eu peço. Então, umas varas maiores, né? De power medium, ela consegue fazer arremessos melhores. E, na verdade, essa aqui, ela é extra rápida. Ação extra rápida, tá? Todos os espaçadores são em óxido de alumínio, ok? Ela utiliza fibra de carbono, tá? E cortiça premium. Essas informações do fabricante. Ela tem... A St. Crocs tem algumas tecnologias, né? De fabricação pessoal, né? Não são aquelas empresas que pegam um determinado varinha no mercado e vão lá e colocam e estampam só a marca dela. Eu vou falar rapidamente de algumas delas aqui, que eu realmente não conhecia. São essas informações do fabricante. Tem o IPC, que é o Integrated Polycurve Technology, que ela elimina os pontos de transição do blank da vara, proporcionando maior suavidade nas ações e maior força e maior sensibilidade, tá? Os blocks IPC, eles têm uma espessura de parede mais uniforme de ponta a ponta na vara. Isso é interessante que você consegue garantir mais resistência e flexibilidade sem comprometer a segurança da varinha, né? Tem um ART, que é o Advanced Renforced Technology, que é a fibra de carbono que ela evita que o blank ovale, né? Adicionando 10 vezes mais força sem aumentar o diâmetro e o blank do peso. Muito bacana, né? Outra tecnologia que é empregada na fabricação de savarinha é o FRS, que é o Fortify Resin System, que é uma super resina avançada que mantém as fibras em alinhamento adequado, fornecendo um aumento de 33% na força em relação às resinas comuns. Interessante. Tem o TET, que é o Taper Enhancement Technology, que é o corte de precisão com padrões curvas e em blanks para criar vários com maior ação e sensibilidade melhorada. Isso aí é tudo do processo de fabricação dela, né? Tem o Veio, né? V-E-I-L, Technolage, que é uma mistura de três fibras de carbono, fibra de vidro e resina, combinadas para reduzir exponencialmente os efeitos de impacto externos e integridade do blank. Essa trilogia de materiais, quando combinados, aumenta a durabilidade do blank e em caso de impacto externo, né? Bacana, interessante. A gente vê que lá é uma varinha realmente muito leve, muito bem fabricada, tá? Não tem rebarbas, pontas, você vê que é uma coisa que foi mal acabada, não. O acabamento dela realmente é de qualidade superior. Assim que você consegue... Pega o material na primeira vez para você poder olhar. Você consegue perceber o nível de qualidade do material. Eu não estou aqui com informação do peso dela, mas eu vou botar depois na descrição o peso dessa varinha aqui. Ela é uma varinha, como eu falei, de 6 pés 8 polegadas, 2,4 metros, de 10 a... Na verdade é de... Peraí, deixa eu confirmar aqui. De 8 a 14 libras. 8 a 14 libras, tá? É uma varinha realmente... Ela é inteiriça, tá? Fabricação norte-americana. E realmente para você trabalhar com iscas leves, o Power Medium dela ali vai ajudar bastante na hora de você fazer os arremessos. E o nível de qualidade do material realmente é muito grande. É muito bem fabricada. Tem várias informações aqui de tecnologias que realmente eu não conhecia, eu tive que pesquisar para poder entender, tá? Essa é uma empresa americana que fabrica varas de pesca desde 1948, né? E como eu falei, leva o slogan de Best Roads on Earth, né? De as melhores varas do mundo, né? As melhores varas da Terra. Realmente, são varas que apresentam um nível de qualidade muito bom. Eu pesquisei sobre outros modelos, realmente todos trabalham nesse mesmo nível de qualidade, tá? E realmente para a galera que é muito exigente, né? Com o seu material de pesca, esse aqui é uma fabricante, é um modelinho de vara que realmente vai te atender e te surpreender. Coloquei uma carretilha, fiz alguns testes nela. É muito levinha, muito bem equilibrada, tá? Não é uma varinha que fica pesando para frente, que cansa mais o seu punho na hora de fazer o trabalho com as isgas, tá? Beleza, galera? Esse é o material aí. A gente encontra na Fera da Pesca, que foi sentido lá pelo Odoreste da Fera da Pesca. As informações estão aí na descrição do vídeo, para contato, quem que se interessar. E, se quiserem ver mais algum review de algum material específico aí, deixa aí nos comentários que a gente vai buscar esse material para conhecer, estudar e falar mais deles para vocês. Beleza, galera? Um abraço, valeu e falou. Não esquece de curtir e compartilhar. Valeu! Um abraço, valeu e falou.